Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais uma gameplay aqui no Magic the Gathering Arena e hoje, aqui no formato Brawl, jogando com um card um pouquinho diferente, tá? Deixa eu... eu gosto de trazer a carta pra cá pra vocês verem a arte dela, né? Opa, onde é que ela foi parar? Tá no custo 2 aqui, né? Ó, hoje nós temos um deck do Veko, ou Veko, o Porteiro da Morte Duas manas 1 barra 3, um espírito clérigo que tem extorquir O que significa extorquir? Quando eu faço uma mágica eu posso pagar uma mana Uma mana branca ou preta, né? Se eu fizer isso, cada oponente perde 1 de vida e eu ganho vida equivalente a esse valor Então, no caso, no formato X1, o oponente perde 1 e eu ganho 1, tá? A habilidade dele que importa é a seguinte Você vira, sacrifica uma criatura não espírito e devolve pra sua mão o card de criatura-alvo no seu cemitério Ele se torna perpetuamente um espírito, tem poder de resistência básico 1 barra 1 e ganha Você pode pagar uma mana ao invés de pagar o custo de mana dessa mágica Ative somente como um feitiço O que nós queremos fazer aqui? Queremos baixar o Veko na mesa Queremos colocar uma criaturinha qualquer, que não seja espírito, pra gente poder sacrificar E nós queremos dar um jeito de colocar uma criatura parruda no nosso cemitério Então a gente vai sacrificar essa criaturinha Trazer a criatura parruda do nosso cemitério pra nossa mão E a partir de agora essa criatura parruda custa uma mana apenas, tá? O que é importante é que essa criatura parruda vai ficar 1 barra 1 Então ela não pode ser parruda em termos de poder e resistência Ela tem que ser parruda em termos de efeito, certo? Então criaturas que quando a gente conjura fazem alguma coisa Criaturas que quando entram no campo fazem alguma coisa e assim por diante Por exemplo, sei lá, aqui ó Grizzle Brand, paga 7 e compra 7 O Lamog, a gente conjura exila duas mágicas Em Haku a gente consegue por uma mana controlar o próximo turno do oponente Nivelador, pô Várias cartas incríveis aqui de criaturas que tem efeitos estáticos muito bons Então a nossa proposta do deck é mais ou menos essa A minha ideia desse deck veio de um vídeo da Amazonian Que ela publicou recentemente lá no canal dela Assisti o vídeo e pensei Pô, esse deck é muito legal Importei no meu arena, joguei por ele por algumas horas E falei, cara, não Essa lista aqui não é o que o deck quer fazer O deck estava pouco sinérgico O deck tinha várias cartas que não interagiam direito entre si Muitas cartas que eram individualmente boas Mas que na lista não corroboravam pra estratégia do deck Então o deck não conseguia combar Então eu fiquei depois de algumas horas ao vivo Trabalhando ali no deck Mexendo algumas coisas Fazendo modificações E nós chegamos nessa lista que está aqui Que é a que eu acho que ficou melhor Beleza, pessoal? Eu espero que vocês gostem do nosso videozinho de hoje E caso vocês queiram montar um Commander Um deck Standard Um deck Pioneer Modern Comprar acessórios Fechar sua coleção aí De cartas foil De um artista que você gosta Ou sei lá A Liga Magic te entrega tudo o que você quiser E mais um pouco Se liga só como o site funciona Meus amigos O nosso conteúdo de hoje É um patrocínio da Liga Magic A maior e mais importante Plataforma de Magic The Gathering Da América Latina Pensa em algo Que é útil pra você no Magic Tem aqui na Liga, beleza? Você precisa de artigos Pra aprender mais sobre o jogo Se inteirar Você precisa procurar decks De um formato que você está começando Ou comparar a sua lista com outras Você precisa comprar cartas Tem o bazar Tem os leilões Você quer procurar aquela cartinha branca De rivais de Ixalan Que você esqueceu o nome Vem aqui na lista de edições E busca por ali Nós temos os filtros aqui em cima também Você quer comprar produtos Ou acessórios Ou uma lista específica de cartas Pra montar um deck Que você está afim A Liga te entrega Tudo isso Além de análises financeiras Das cartas que estão em alta Tem realmente muita coisa Você quer comprar aqui Porra, Andrézão Quero comprar um Giant Growth Clica aqui Digita o nome do produto Que você quer E num passo de mágica A Liga te entrega Direitinho Todas as lojas Que possuem esse card Em estoque, cara Então você vai aqui No Marketplace da Liga E ela lista Da mais barata Pra mais cara Se liga só Aqui a gente tem Todos os filtros possíveis Pra brincar com essa carta Vamos supor que eu queira lojas Apenas que tem uma carta Em quatro ou mais unidades Apenas na versão foil Apenas lojas Que estejam vendendo A carta praticamente nova A Liga vai filtrando Isso tudo pra mim Se eu ainda quiser brincar Com edições e etc Eu consigo mexer aqui E ela me entrega Direitinho a lista das lojas Eu posso clicar Em cima do nomezinho da loja Ver direitinho as referências As notas, né? E comprando através Dos botõezinhos verdes aqui Eu participo dos sorteios Mensais da Liga Como é que funciona? A cada R$100 em compras No Marketplace da Liga Eu ganho uma entrada Pros sorteios que eles fazem Nesse mês de março De 2024 Caraca, 2024? Já estamos em 2024 Meu Deus Nesse mês de março De 2024 Nós temos 40 Dext Commander De Karlov Manor Que serão sorteados Entre a galera que comprar Aqui no Marketplace Então, cara Você tá comprando Literalmente Na loja mais barata Com toda a certificação Da Liga E o site oferece Várias outras vantagens Não perde tempo Tá aqui na descrição do vídeo Pra você dobrar As suas chances De ganhar no sorteio Não se esquece Do código O motivo Beleza? Vai fazer a compra Escreve lá O motivo Assim você consegue Dobrar as suas chances Nesses sorteios mensais E ajuda muito O nosso trampo Não esquece desse código E é isso Bora continuar Com o nosso conteúdo de hoje Cara, essa mão Tá bem legal Bem interessante mesmo Estamos contra a Gwena Então é uma espécie De Monogreen Ramp Beleza Assim Se o meu oponente É, o meu oponente Provavelmente vai fazer Criaturas nos primeiros turnos Não, eu acho que o Stunner Tá saudável Ele é um formato Bem diverso Tem bastante opção de deck Mas o pace do formato Me saturou um pouco Entendeu? Tipo, as Staples do formato São Staples que eu já não vejo Mais tanta graça Em enfrentar Tá ligado? Então não é exatamente O problema Da variedade de decks Do formato Eu acho que ele tá Relativamente saudável Salve Tá, isso é muito bom Contra o meu deck Tá, eu não comprei nada Que eu queira descartar ainda Pro Veko Tenho duas cartas De custo 5 Acho que eu posso tirar Isso aqui, inclusive É, dá pra passar aqui Bom, pelo menos compramos o terreno Vamos bater aqui Vamos subir Beleza, foi Cara, não foi uma partida Que o deck fez O que ele queria fazer Ele foi uma espécie De BW Mid Range Que a gente conseguiu Baixar uma ameaça E falar pro oponente Beleza, o seu próximo bicho Que você baixar aí Que no caso é o seu comandante Vai morrer Tá ligado? Não é exatamente a vitória Que a gente quer ter A gente quer fazer Algumas coisas um pouquinho Mais quebradas Mas o formato Mas o formato tá rápido Ou mata no terceiro turno Agressivamente Ou toma uma global Bota fé Bota fé Bom, foi o que eu disse Não é que o formato Tá pouco diverso Ou que os decks Não são interessantes Só que, cara Tem que pensar também Que eu jogo standard Tipo Eu joguei standard Todas as cartas Todos os decks Que estão no standard Hoje Eu já joguei Exaustivamente Talvez os mais recentes Que saíram aí Que vocês estão me recomendando Não tenha jogado ainda Mas não me pega Essa mão não tá legal Não tem nenhuma forma De descartar Essa mão tá bem melhor Só que assim Não me pega vírgula, né? Porque Eu sou muito cíclico Dentro do Magic Eu acho que é por isso Que os nossos gameplays Dão tão certo Porque Eu tenho Eu tenho fases Saca? Então Lança a coleção nova Eu gosto muito De me debruçar Sobre o formato Sabe? Produzir bastante coisa Sobre Eu acho muito massa Mas depois Eu tenho vontade De explorar os formatos Brawl Timeless Histórico Explorer Cara Se liga Como custo adicional Posso descartar Um Grizzle Brand Posso até extorquir Se eu quiser Isso é um espírito Caralho Pode crer Mano Olha isso Caralho Na moral Meu Deus Cara Grizzle Brand Turno 3 Brother Mano Que coisa incrível Essa carta aqui É um counter natural Contra mim Aí o oponente Estourou Ouviu a música Que eu te mandei Qual música Eu acho que eu vi Agora qual música Não lembro O oponente Também está Living the good life Posso fazer isso No meu turno Também não faz diferença Comprar 7 Tentar fazer meu land drop O titan está mais me prejudicando Do que me ajudando Aqui Como isso aqui Também é bem Insano Se eu conseguisse Espera Vamos por partes Descartar aqui Esse demônio Falar onde? Não é? Isso é bem forte O que eu quero fazer agora? Não sei qual que é a play Velho Não sei qual que é a play Próximo turno O meu oponente Vai fazer o diabo Aqui né Talvez é isso aqui Deixa eu só fazer um setup Aqui no próximo turno Eu reanimo várias Eu posso pagar Não sei se foi muito arriscado Ou não É Acho que eu Poderia ter feito diferente Isso É que o legal É que eu consigo descartar Algumas coisas Tá ligado? É Eu não tenho como fazer A mágica né Então Isso aqui é só como feitiço Bom Whatever Ele vai exilar O meu lamog né Deixa o lamog na minha mão Na real Pra eu conseguir É que ele pode só dar alvo também É Deixa aqui Vamos descartar essas três Acho que a caverna pode ir embora Também Não sei se Totsis é útil Eu tenho bastante terreno na minha mão né Nem precisou As vezes é bom você pensar bastante Que o oponente fica Velho Se o meu oponente está com dificuldade do que descartar É porque a mão dele deve estar uma putaria de forte E ela estava mesmo Tá ligado? Beleza Tô feliz que a gente conseguiu fazer um Grizzled Brain de turno 3 Show de bola O bom do Monogreen é que ele não mata os seus bichos né Ele interage pouco com você no geral Boa tarde André Estamos jogando de que hoje? É 14 graus em um turno é bastante coisa Nós vamos jogar hoje bastante Brawl Vamos jogar Histórico também Esse nosso primeiro deck é do Veko Porteiro da Morte Beleza Boa mão, boa mão Boa mão Falta um bichão no meu cemitério Vamos milar um bichão agora? Um Lamog? Obrigado Lucas pelos 29 meses Boa tarde o motivo Louve Boa tarde meu querido Ó, isso aqui É um... Ok Melhor que nada Comprei o bichão Que beleza hein Demara Ok Não tem como eu jogar outro bicho no cemitério agora Olha Bom card Acho que eu vou jogar um Lamog no meu cemitério Talvez não é Hakul né Seja forte também Grizzle Brand também é insano velho São muitas opções né Contra o deck do meu oponente Se bobear a Aleix Norn é a melhor inclusive Só é fácil dele matar ela né Mas vamos pegar a Aleix Norn por enquanto Tentando usar a parte toolbox do deck E não só pegar a melhor carta individualmente falando Saca? Se for pra reanimar o Lamog ou em Hakul não triga Triga sim Porque é no cast que eles trigam E eu conjuro a mágica Ela só custa uma mana Mas eu conjuro Você pode pagar um em vez de pagar o custo de mana Ela vem pra minha mão e eu conjuro ela pra uma mana Muito obrigado Munha pelos 46 meses Conheci esse canal anteontem e já sou fã O cara inscrito há 46 meses Conheci esse canal anteontem 12, 24, 36 Cara você está há quase 4 anos Seguindo o canal Munha É muito tempo hein velho Munha A nossa relação Minha e sua aqui Já é mais duradoura De que qualquer namoro Que eu já tive na minha vida Isso é uma honra cara Pra mim né Quer dizer Pra você eu não sei Gostei do Já gostei do deck É Ficou legal Vocês percebem a diferença Dessa lista que a gente está usando Pra lista que a gente pegou Que a lista que a gente pegou Estava um lixo né E a gente lapidou ela Cuidou dela Claro que as derrotas virão Inclusive estamos jogando contra a Trax agora A derrota Ela virá muito rápido inclusive É quase uma graduação É mano Muito obrigado Bravo soldado pelo Prime Cara nós até temos um ramp aqui Mas tem os bichões Não tem nenhuma forma de triturar Nem descartar Talvez a gente precise de uma mão Um pouquinho mais proativa Bom Uma mão de um terreno Não vai ser o que a gente quer Né Essa mão Curiosamente Tá bem Tá bem interessante Eu não sei se contra a Traxa A Liliana é boa o suficiente Acho que eu vou passar o cinete pra baixo É Não vi não Gap Não vi não A gente mandou um olá Vamos mandar um olá Putz me lei três cartas Que eu queria na minha mão Não no meu cemitério Not easy Not easy Bom Obviamente ele não vai trocar É um de dano Ivan Lefou É o meu oponente Será que ele é francês? Parfois Ele é François Porquê não? Potétre Ok Como é que eu tiro Esse troço daqui Boa tarde Rei Beleza Eu não fui o jogador Que começa Eu vou desvirar ela Aqui vai pro preto Não foi uma boa ideia Isso né Porque ele só mata a Liliana na volta Acho que eu vou usar o menos Nesse caso Porque eu consigo fazer o que eu quero no próximo turno De qualquer forma Trocar ela pela cobra é bom Tá ligado Eu não quero bater pra dar 4 de vida pra ele Tá ligado Mas o legal aqui É que eu posso bater Porque as vezes meu oponente nem quer bloquear Tá ligado Porque eu vou milar 3 cartas fortes Aí eu ganhei um de vida Let's go Não quero sacrificar isso aqui Que comandante é esse? Não conheço O meu? O meu é uma espécie de commander reanimator Do meu oponente É um deck clássico do Brawl Que geralmente é um super friends Cara, essa borda aqui na carta Quando ela tá atacando É um bug visual Que me deixa maluco Tá Bom Temos em Hakuna a volta Vamos lá É, isso funciona bem também Na real Acho que é até melhor Aqui Ok Bom Em Hakuna por uma mana É sempre bom, né Ó o mana Tide vindo aí Bom, é no cast, né Então, whatever Talvez ele mate em Haku Ah, isso não ajuda Caraca, a mão do meu oponente Tá um lixo, brother Meu Deus, cara Nossa, esse foi o pior em Haku da história Eu não tenho nada pra fazer, bicho Nada pra fazer Meu Deus Que coisa horrível, cara Que coisa horrível Eu posso tomar um de dano aqui E é isso Caralho, mano Não tenho nada mesmo pra fazer Não dá pra bater Vou passar Deixar o CTRL SHIFT aqui Ô meu Deus Ele tem terreno na mão Não Depois Tritura X card Sendo X número de cards Marcador de influência Aquele jogador perde uma quantidade de vida Igual ao valor total daqueles cards Ah, eu vou deixar assim Eu vou deixar Eu vou perder vida Nossa Tinha um ultimato aqui Você tá de sacanagem, velho Ah, tá maluco, velho Não Isso não vai triturar Você vai Proliferar aqui E vai tomar um de dano Eu acho que eu não tinha nada melhor pra fazer, velho Nossa, mano Esse foi o pior em Haku da história, meu brother Caralho Eu não fiz nada que presta aqui, mano Credo Que horror, mano O cara achou o terreno Nossa, que horror, mano Sério, na moral Eu tô triste aqui Era pra eu ganhar esse jogo Se eu tivesse uma removal na mão dele Fazia removal na Traxa, por exemplo Já fica bem esquisito É, perdemos Perdemos Alright Paciência Mesmo que eu não tivesse tomado dano aqui Não tem como mais A pior em Haku da história Pois é, mano Não demos sorte Tipo, acho que a gente jogou bem esse jogo A gente conseguiu mostrar Tipo, combar Mostrar o deck funcionando e tal Mas, vixi Não Não foi uma boa em Haku Quando você tá jogando contra um deck Com pouca interação Haku não é tão forte Ok Bom, Nicol Bolas é tenso O oponente manteve Acho que por conta desse ritual sombrio Eu vou manter também Eu preciso de alguma coisa Uma criaturinha Pra eu usar de Peach, né Bom Liliana turno 1 É muito bom, velho Não estava nos meus planos Mas vamos lá Vamos jogar um pouquinho diferente aqui Sacrifico uma criatura Não ficha Eu não vou fazer o V Continuar subindo Eu vou ficar só com os terrenos Vamos tentar moer a mão do meu oponente Ele vai anular essa VECO Provavelmente Ah, ele tem resposta Pra Liliana Putz Isso foi bem chato You're gonna need a good Undertaker Beleza, mano Isso é ótimo Isso é ótimo Vamos subir aqui Caraca, ele voltou a Liliana Pra minha mão Pra eu descartar ela Então Só que aí agora Eu consigo fazer o seguinte Tá Aqui eu vou puxar dois bichos, né Dois cards, na verdade Dois cards com nomes diferentes Que não tem o nome do demônio Tá Se fizer isso, revela eles O oponente coloca um na minha mão O outro no cemitério Eu posso pegar dois bichões Tá ligado? Eu acho que dois bichões É muito bom Eu não sei se em Haku É um bichão tão bom Talvez o Grizzled Brand Seja ótimo nessa situação aqui Eu não vou ter como trazer ele de volta ainda Tá ligado? Com certeza tem uma opção melhor aqui Com certeza tem Com certeza tem Mas eu acho que Esses dois Bichões são muito bons Porque a partir de agora Qualquer criatura que eu fizer São Potenciais bichões Não, não tem a Traxan no deck Porque é Brawl, né Aí Fechou Se liga Aqui Trago o Lamog Sacrifico aqui Aí faço o Lamog Por uma mana Cara, absurdo Eu vou tirar aqui Os dois terrenos pretos Do meu oponente É isso Cara Na moral Velho Na moral Esse tech que a gente montou Ficou uma putaria Ficou muito legal Velho Que deck incrível Você falou que já comeu Restaurantes caros Já comeu naquele Que tinha um monte de talheres Se sim Como se saiu Não, eu acho que eu nunca fui Num restaurante tão caro A ponto de ter Seis garfos Tá ligado? Eu já fui em restaurantes Que tinham tipo Três garfos Só que mano Foda-se Eu não sei Pra qual Coisa que eu tenho que usar Cada parada Eu não tô nem aí Pra etiqueta Eu uso o garfo Que é melhor Inclusive eu odeio Aqueles restaurantes Que tem Sabe aquela faca Vocês todos vão se identificar Com o que eu tô falando agora Eu vou procurar No Google Images Faca ruim Vamos ver se aparece O que eu quero mostrar Velho Cara É exatamente isso Velho Essa faca aqui Mano Putz É que a imagem Tá muito pequena Eu não quero acabar o vídeo Antes de mostrar Essa faca aqui Não, mas essa aqui É a faca pra sobremesa Eu quero a faca normal Que ela teoricamente É normal Eu acho que vocês Já sabem O que eu quero falar Não, é essa aqui mesmo Cara Essa faca aqui Sério, bicho É coisa de maluco Quem gosta Dessa faca aqui Se você pega Entrega essa faca aqui Pra alguém cortar carne Por exemplo É impossível Velho Nossa Essa faca é horrível Meu parceiro Eu não vejo Razão nenhuma Pra você usar Esse negócio E o pior O pior É quando você Tá comendo isso Com um prato De plástico Tá ligado Num churrascão Assim Aí você tem que fazer Força pra caralho O prato tá no seu colo Sabe Começa a cair tudo Faca Antiga Eu quero mostrar Uma que eu sei Que é boa Essa aqui Já é boa Essa aqui Já é uma faca boa Tá ligado Essa faca aqui Ela já é uma faca legal Você já não tem dificuldade De cortar com ela Tá ligado Ela já é uma faca boa Só que não é essa Que eu quero Tem uma com um cabinho Tipo um cabinho de madeira Tá ligado Velho Essa faca aqui Que tem na casa Da sua avó Tá ligado Isso aqui é uma arma Brother Isso aqui é uma arma Tá ligado Esse bagulho aqui Ele é perigosíssimo Cara Não Eu tenho uns modelos Novos dessas facas Mas eu sinto que Quanto mais antigas Elas são Mais mortíferas Elas são É uma daquelas facas Que se você estiver passando Tipo Pô Vou cortar um pão francês Aqui Você corta Pega no seu dedo Sem querer Você perdeu o dedo Tá ligado Se você tá cortando pão Por exemplo E você Corta com essa faca aqui O seu dedo nem sente nada Tá ligado Essa aqui Mano Foda-se O seu dedo Não tá nem aí Agora se você tá cortando pão E vem com essa faca aqui Minha nossa cenoura O seu dedo já era Brother Já era Bom meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso videozinho de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam De se inscreverem Aqui no canal Beleza Minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo Não se esqueçam também Que nós temos um link De afiliado na Amazon Então qualquer coisa Que você comprar pela Amazon Ajuda muito o nosso trampo Beleza Considere Apoiar Comprando por ali Qualquer coisa mesmo Comprar um celular Compra por lá Não muda nada pra você Mas Amazon passa uma comissão Pra gente Isso ajuda muito A pagar algumas contas Aqui do nosso lado Fechou? Acho que é isso rapaziada Muito obrigado Fico por aqui Um abraço E falou Tchau 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 Tchau